Na Gota do Orvalho Eu vejo o seu sorriso Nos olhos de uma criança O paraíso Oh, aleluia! Como é glorioso Sentir assim Sua presença Oh, aleluia! Ah, te louvarei Eternamente A brisa tocando A relva macia O sol que desponta Anunciando um novo dia Mais um dia de vida Que me concede, Senhor E eu te agradeço Por seu grande amor Oh, aleluia! Como é glorioso Sentir assim Sua presença Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não é... O aleluia!